Nesse vídeo vamos ver o porquê é tão importante a gente começar a investir no exterior. Vamos ver 5 empresas norte-americanas para a gente começar a montar a nossa carteira de investimentos. Para a gente começar a dolarizar a nossa carteira, para a gente se proteger da inflação e da desvalorização do real. Então bora lá para o vídeo e vamos ver quais são essas 5 empresas. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para te ajudar a ser um investidor melhor. Trazendo informações de qualidade, mas de uma maneira simples para que você pegue, coloque em prática e que você evolua como investidor. E nesse vídeo a gente vai ver 5 empresas norte-americanas para a gente começar a montar a nossa carteira de investimento. Vamos entender as etapas, como que a gente faz para investir, se a gente investe aqui no Brasil ou diretamente lá fora. E com isso a gente começa a modelar a nossa carteira, principalmente para a gente se proteger no longo prazo, para a gente dolarizar a nossa carteira e que você com isso ganhe sempre no longo prazo, que você enriqueça no longo prazo. Então bora lá para o vídeo e vamos ver quais são essas empresas. Beleza, primeiro a gente tem que entender o porquê nós devemos investir no exterior. E nessa imagem a gente consegue ver, a gente consegue ter uma dimensão das maiores empresas do mundo. E existe uma concentração das maiores justamente na América do Norte, nos Estados Unidos. Mas a gente pode ver que existem grandes empresas também na Europa, na Ásia, temos também na China e outros países pelo mundo. Quando a gente vai investir no exterior, geralmente a gente fala em empresas dos Estados Unidos. Mas na verdade a gente está abrindo o nosso leque, a gente está expandindo nossos horizontes de maneira global. Então nós não estamos nos limitando somente aos Estados Unidos, pense sempre de maneira global. Mas como a gente pode ver aqui no top 10, nessa lista que eu coloquei aqui do lado, as principais empresas são justamente as americanas. Como a gente pode ver a Amazon, o Google, a Apple, a Microsoft, aí temos também o Facebook, o Walmart. E aí vem uma comparação com o Brasil. Nessa próxima imagem a gente consegue ver aqui a economia mundial. E nós vemos que a maior parte da economia do mundo, ela está assim nos Estados Unidos. O que representa cerca de 30% da economia mundial está nos Estados Unidos. A China representa a segunda maior economia do mundo com 17, 18%. E quando a gente tenta localizar o Brasil, a gente vê que está aqui no cantinho, na esquerda, na parte laranja. E nós representamos 1% da economia mundial. Então se a gente compara o nosso mercado brasileiro com as nossas ações brasileiras, nós somos muito pequenos comparado com os Estados Unidos e com o restante do mundo. Então é por isso que nós temos que expandir os nossos horizontes. Nós temos que olhar para fora. Nós temos sim boas opções aqui no Brasil. Nós temos grandes empresas, excelentes empresas aqui. Bons negócios que nos trazem uma ótima rentabilidade. Mas nada mais justo do que a gente olhar para fora, a gente pensar grande e investir em empresas que têm receita global. Que vendem e possuem seus negócios espalhados pelo mundo inteiro. E outro motivo para a gente investir lá fora, para a gente dolarizar a nossa carteira, é justamente pensando na desvalorização da nossa moeda. O real foi criado lá em 1994, então ele completou 27 anos. E de lá para cá a gente teve uma desvalorização do real de cerca de 87%. Aquilo que a gente comprava com 100 reais na época, lá em 94, é o equivalente ao que a gente compra hoje por 15 reais, 15, 16 reais. Então a gente teve uma desvalorização muito grande na nossa moeda. E se a gente for comparar com o dólar, que é uma moeda que existe há mais de 200 anos, ele possui uma desvalorização muito menor. Além de ser uma moeda aceita globalmente, aonde você for no mundo, se você tiver dólares, você vai conseguir trocar por outras moedas. Então por que não a gente pegar o nosso dinheiro e também colocar em dólar? Por que nós não investirmos o nosso dinheiro em empresas americanas, transferindo o nosso dinheiro para lá, e transformando os nossos reais em dólares justamente para proteger, para que o nosso patrimônio não seja tão desvalorizado com o tempo. Então esses são os dois principais motivos para a gente começar a investir lá fora. Que é justamente investir nas maiores economias do mundo, nas maiores empresas do mundo, e também para a gente proteger o nosso dinheiro, para a gente tirar um pouco o nosso patrimônio do real, que é uma moeda fraca e que ela tem muito pouco tempo de vida. No passado nós já tivemos várias e várias outras moedas que acabaram sendo corroídas pela inflação. A gente precisa estar de olho e a gente precisa pensar nisso. E beleza, como é que eu invisto lá fora? Basicamente existem duas maneiras, que são através das BDRs ou então dos estoques. Ou seja, diretamente investindo lá fora através de uma corretora nos Estados Unidos ou em outro país. Então o que seria isso, né? Ou a gente investe nas BDRs ou a gente manda o nosso dinheiro lá para fora numa corretora. Basicamente é isso. E aí entram as vantagens e as desvantagens. Quando você investe através de BDRs, você vai estar utilizando a tua própria corretora, você faz um TED, um PIX para a sua corretora, você vai lá, procura a BDR que você quer, a empresa que você quer, no caso Google, Facebook, qualquer empresa que esteja listada, que esteja disponível através das BDRs e você faz a compra da ação. Agora, se você opta por mandar o dinheiro lá para fora, você aí tem um passo a mais que é fazer uma remessa lá para fora, você vai ter que fazer uma conversão do real para o dólar, criar uma conta numa corretora americana e aí você investe diretamente lá. Então agora a gente tem que ver quais são as vantagens e desvantagens. A BDR, ela é uma boa alternativa para quem está começando a investir, justamente por ela ser mais simples. Você faz diretamente da sua própria corretora aqui no Brasil, de uma maneira bem tranquila e fácil. Então não precisa abrir conta lá fora e não paga IOF, não paga conversão de câmbio para mandar o dinheiro lá para fora. Mas existem algumas desvantagens, como por exemplo, o número limitado de opções, número limitado de ativos. Quando a gente vai investir nas BDRs aqui, não são todas as empresas que estão listadas através de BDRs. Se você compra BDRs, você ainda mantém o risco Brasil, que é o risco de insegurança jurídica. A qualquer momento o nosso governo pode meter uma canetada e mudar alguma regra e você pode acabar sendo prejudicado por isso. Então é um risco a mais que nós temos mantendo o nosso dinheiro aqui no Brasil. E aí entra então a parte das stocks, a parte de você investir diretamente lá fora, através de corretora americana. As vantagens então é o maior número de ativos, a gente tem mais de 6 mil opções de investimentos. Você abre o seu leque para o mundo inteiro, você pode investir em empresas do mundo inteiro. São ativos totalmente dolarizados, ou seja, você converteu o seu real para dólar e você investiu em empresas através das corretoras lá de fora. E aí sim você foge desse risco Brasil, você está em outra jurisdição, você está seguindo as regras lá dos Estados Unidos, você acaba fugindo dessa confusão que às vezes temos aqui no Brasil. Você pode comprar frações de ações, então lá você consegue comprar, por exemplo, 0,001% de uma ação. E algumas desvantagens de investir lá fora é justamente a parte de fazer o IOF, é a parte de pagar o IOF, fazer esse câmbio lá para fora, que aí existe um spread que a gente acaba perdendo quando a gente converte o nosso real para dólar. E existe também a questão de imposto sobre herança, que é um caso de quando a gente vem a falecer, existe uma burocracia em um imposto alto, se você tiver um valor maior de 60 mil dólares investido lá fora. Então para trazer esse dinheiro de volta, existem algumas taxas e impostos que a gente tem que pagar. Então essas são as duas maneiras, se você quer manter essa tranquilidade de investir por aqui, segue nas BDRs tranquilamente. Se você quer dar esse passo um pouquinho além, você opta por criar a sua conta numa corretora lá fora. E agora nós vamos ver as cinco empresas para a gente começar a montar a nossa carteira de investimentos lá fora. A primeira empresa é o Google, todo mundo utiliza o Google, você provavelmente está assistindo esse vídeo de um celular, de um Android, que também faz parte do Google, assistindo na plataforma do YouTube, que é do Google. A gente não precisa falar muito sobre o Google, ele tem praticamente o domínio de todas as nossas informações. Eu já desisti de tentar esconder informações do Google, porque ele realmente sabe mais da minha vida do que eu mesmo. Então eu confio no Google, e ele é uma excelente empresa para a gente começar a investir o nosso dinheiro. A primeira imagem aqui embaixo, essa que tem o valor de 2.720 dólares, é o valor de uma ação do Google. Mas como eu falei antes, nós podemos comprar frações dessa ação, então nós podemos comprar ela fracionada em 0,0001 daquela ação, então a gente consegue comprar ela de uma maneira bem barata. Mas a primeira imagem corresponde ao código de negociação lá fora, lá nos Estados Unidos, e a segunda opção, então, é o código da BDR para a gente comprar aqui no Brasil, que seria aquele final 34. Veja que nos últimos 12 meses, o Google teve uma valorização de quase 90%. Se a gente tivesse investido no Google há um ano atrás, a gente já teria ganho uma rentabilidade, um crescimento no Google de 90%. Então, veja que é uma empresa dominante, que vai continuar líder no mercado, e que com certeza é uma empresa que vale a pena a gente investir. Mas veja que o Google tem soluções de cloud, tem o YouTube, tem o Android, tem a parte de hardware, tem o Google Ads, com toda a parte de anúncios no Google, no buscador do Google. Então, o Google é uma ferramenta completa, e é uma empresa de tecnologia, que vai continuar no poder por muito mais tempo. A segunda empresa para a gente investir é a Disney. É uma empresa do ramo de entretenimento, mas ela é uma empresa que vem expandindo seus negócios para várias outras áreas. Como a gente vai ver logo em seguida, o código de negociação lá fora é DIS, e aqui no Brasil, então, é DISB34. Ela teve uma valorização de 44%, 45%. Ela é uma empresa que não paga dividendos, mas ela reinveste todo o seu lucro nela própria para crescer cada vez mais. Então, é uma empresa que tem muito a crescer, aliás, com o tempo. E a gente vê aqui alguns negócios que tem dentro da Disney. Tem os parques temáticos, tem a parte dos estúdios que a Disney comprou, como a Marvel, parte da Lucasfilm, como os filmes do Star Wars. Tem os filmes da Disney, tem as animações da Pixar. Além disso, tem todos os produtos licenciados da Disney. Então, ela vende muita roupa, vende muitos brinquedos licenciados. Isso tudo gera caixa, gera lucro para a Disney. E aqui a gente pode ver várias marcas famosas, várias marcas que provavelmente você já consumiu, várias franquias que você já assistiu, como Piratas do Caribe, Hércules, Frozen, Rei Leão. A parte da Marvel, todos os filmes da Marvel, todos os filmes do Star Wars, Indiana Jones, os filmes da Pixar, o Deadpool, o Futurama, e várias outras séries. Então, você com certeza já consumiu produtos da Disney. E por que não a gente ser sócio da Disney, a gente fazer parte desse negócio também? Além disso, nós temos também a Disney Plus, que é uma concorrente direta da Netflix e também do Prime. E mesmo ela lançando há pouco tempo, ela já conseguiu muitos clientes. Ela atingiu cerca de 116 milhões no terceiro trimestre do ano de 2021. E ela tem como meta para até a final de 2025, ter em torno de 260 milhões de assinantes. E como é que ela vai fazer isso? É justamente entrando em novos países, como o Japão, Hong Kong, Coreia do Sul, a própria Europa Central e Oriental, e também a África do Sul e Oriente Médio. Então, ela tem muito a crescer, ela tem muito mercado para entrar, e com isso, as ações de Disney também vão se valorizar. Então, veja que a Disney não é somente os parques temáticos, ela possui uma enormidade de outras frentes para receber dinheiro, para arrecadar e lucrar com isso. É muito interessante que a gente tenha ações da Disney. Ah, se você está curtindo esse vídeo, deixa o seu like aqui, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Sempre trazendo informações sobre o mercado financeiro, para que você aprenda cada vez mais e que você evolua como investidor. Meu muito obrigado, vamos voltar para o vídeo e vamos ver quais são essas empresas americanas. Uma outra opção é a Johnson & Johnson. Aqui já seria uma empresa do setor de saúde, de cuidados pessoais. Aqui a gente pode ver o código de negociação dela lá fora, é a JNJ. E aqui no Brasil, então, é a JNJB34, que é a BDR dela aqui no Brasil. Ela tem uma valorização um pouco menor que as outras, mas ela tem uma distribuição de dividendos. Então, ela paga em torno de 2% de dividendos para nós. Lembrando que esses dividendos são em dólar. É muito interessante a gente começar a receber dividendos, começar a receber aquela participação nossa, né? Como nós somos sócios daquelas empresas, nós recebemos, então, uma partezinha do lucro líquido dela. E aí é um dinheiro limpo que entra na nossa conta. E esse dinheiro em dólar é mais especial ainda. Aqui nós temos alguns dados da Johnson & Johnson. Ela cresceu 13%. Na parte de vendas, a saúde é o consumidor. A parte de farmacêutico dela também cresceu bastante, em cerca de 17%. E também alguns dispositivos médicos, alguns utensílios médicos também cresceu muito, aumentando para 62%. Aqui nós temos alguns produtos da Johnson & Johnson. Então, tem toda a parte ali de cuidados pessoais, mas também inclui a parte de farmacêuticos, como remédios. Ela também vende lentes de contato. Mas justamente o mais interessante da Johnson & Johnson foi essa adaptação que ela teve, essa agilidade que ela teve em criar a vacina contra o Covid. Ela viu essa grande necessidade que o mundo tinha de resolver esse problema. E ela colocou todos os esforços para criar a vacina. E como ela resolveu um grande problema da humanidade, agora nada mais justo que ela receba por isso. E é justamente com as vendas da vacina. Então, ela vendeu milhões e milhões de vacinas. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos a vacina da Janssen. E é interessante também que é uma das únicas vacinas que tem dose única. Ela se torna uma vacina bem interessante para todo mundo. A próxima empresa é a empresa Berkshire. Essa é a empresa do Warren Buffett. O Warren Buffett é o maior investidor de todos os tempos. Ele ficou conhecido por manter uma rentabilidade anual de cerca de 20% nos últimos anos. Então, sem dúvidas, ele é o maior investidor de todos os tempos. Nada mais justo que a gente mande o nosso dinheiro para o Warren Buffett e peça para ele, investe aqui para mim, por favor. Faça a sua mágica acontecer. E aí, com isso, todo mundo ganha. O Warren Buffett ganha. Nós ganhamos. Então, eu acho muito interessante que a gente aproveite toda essa expertise do Warren Buffett, toda essa inteligência e toda essa experiência que ele tem como investidor. E nós podemos fazer isso através da empresa, que é justamente a Berkshire. Aqui nós temos uma valorização nos últimos 12 meses, ali de 32%. Então, ele vem mantendo esse desempenho dele de sempre entregar essa rentabilidade para nós. O código de negociação é o BRK-B. E aqui no Brasil é BERK34, através das BDRs. Então, quando a gente investe na Berkshire, na verdade, a gente está investindo indiretamente em várias outras empresas que estão dentro da carteira de investimentos ali, comandada pelo Warren Buffett. Então, a gente pode ver aqui que boa parte da carteira está em Apple, mas nós temos aqui gigantes como a Coca-Cola, Visa, Mastercard, Amazon, GM, Wells Fargo, temos o Bank of America, American Express e várias outras empresas que tem dentro da Berkshire. Então, é uma maneira muito legal da gente diversificar e aproveitar toda essa experiência do Warren Buffett. Lembrando que nós temos também o Charlie Minger, que é o braço direito do Warren Buffett, que também é um dos maiores investidores de todos os tempos. E ele é o vice-presidente, então, da Berkshire. E ambos, juntos, eles tomam as decisões do que fazer com o rumo da empresa. E é muito interessante que nós temos essas duas mentes brilhantes e eles estão investindo o nosso dinheiro para nós. Veja o tamanho da diversificação que a gente tem com essa empresa. E para fechar, a quinta empresa, então, é o McDonald's. O código de negociação dele, lá fora, é MCD. E aqui, através das BDRs, então, é o MCDC34. A valorização dele também é um pouco menor, justamente porque ele também distribui dividendos. Então, é uma empresa que distribui dividendos, é uma empresa que nos paga em dólar. É um dinheirinho que vem entrando na nossa conta em dólares. E o mais interessante do McDonald's, além dele ser amplamente conhecido no mundo inteiro, é esse modelo de negócio. O McDonald's, ele ganha e ele expande o seu negócio com o modelo de franquia. Além dele disponibilizar essas franquias e cobrar uma parcela, obviamente, do lucro, ele ganha também dinheiro comprando terreno, construindo a estrutura necessária para você ter aquele restaurante do McDonald's. E aí, ele cobra, então, os aluguéis também desses imóveis. Então, ele consegue manter o padrão de excelência McDonald's, ele consegue manter o mesmo padrão no mundo inteiro. E é por isso que quando a gente come um McDonald's, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, o McDonald's, ele vai ser igual, é a mesma fabricação, é exatamente o mesmo processo de criação daquele lanche. E alguns dados interessantes sobre McDonald's, existem 35 mil restaurantes espalhados em 119 países. O lucro líquido de McDonald's bateu 2,2 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2021, o que representa quatro vezes maior do que o mesmo resultado do ano passado. E aqui tem algumas informações interessantes sobre McDonald's, que existem um índice Big Mac. Como o McDonald's faz exatamente o mesmo burger, o mesmo Big Mac, ao redor do mundo inteiro, foi criado um índice Big Mac. Ou seja, é avaliado quanto custa cada Big Mac espalhado em vários países. E quanto custa em dólar esse Big Mac. Nós podemos ver que o Big Mac mais caro do mundo, em 2020, estava justamente na Suíça, em segundo lugar nos Estados Unidos, e nós aqui, Brasilzão, em terceiro lugar, com o Big Mac mais caro do mundo. Mas é uma excelente empresa e é uma excelente opção para a gente investir e colocar na nossa carteira lá nos Estados Unidos. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Deixa seu like, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Sempre falando sobre o mercado financeiro, de uma maneira simples, para que você aprenda, que você coloque em prática, que você evolua, e que você enriqueça no longo prazo. Então, até a semana que vem. Meu muito obrigado e falou!